Isso é criatividade, vai no YouTube e pesquisa Fechado com BW, esse é o Manu Vitor Lima Desenrolei uma puta santinha que só de olhar dá um tesão fudido Haha, piquei galudo, porra, ela mexe comigo Com uma troca de olhar esfuminante, distante ela viu o perigo Ai, 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 que isso? É tudo seu, querido Eu duvido, tu aguantar uma dessas, que cani-me perereca Pula-ni-me perereca Eu duvido, tu aguantar uma dessas, que cani-me perereca Pula-ni-me perereca Eu duvido, tu aguantar uma dessas, que cani-me perereca Pula-ni-me perereca Eu duvido, tu aguantar uma dessas, que cani-me perereca Ela viu o volume de longe, viu que é piroca da vereta Eu duvido, tu aguenta uma dessas Fica de mim, perereca, du lá de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas Fica de mim, perereca, du lá de mim, perereca E não, 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 não Não fique com medo, que é grande mafio Não qiste entra se esqueça o perigo Ovi, mim, a hora é essa Vem, vem e Senhor, mulher Perereca Fica de mim, fica de mim Fica de mim, perereca Desenrolei uma puta santinha que só de olhar dá um tesão fodido Fiquei galudo, porra, ela mexe comigo Com uma troca de olhar esfuminante, distante ela viu o perigo Ai, 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 quem é isso? É tudo seu, querido Eu duvido, tu aguenta uma dessas Kika de mim, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas Kika de mim, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas Kika de mim, perereca, pula de mim, perereca Pula de mim, perereca, pula de mim, pula de mim, pula de mim, pula de mim, perereca Pula de mim, perereca, pula de mim, perereca Ela viu o volume de longe, porque é piroca da vereta Eu duvido, tu aguenta uma dessas Kika de mim, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas Kika de mim, perereca, pula de mim, perereca Duvidar em Com a Pereira, com a Pereira Canto peiga Peiga Com a Pereira, com a Pereira Canto peiga Peiga Peiga